Oi galerinha do outro lado da telinha, eu sou a Júlia Jups e hoje eu vou mostrar um presente que nós ganhamos do YouTube. Então roda a vinheta. Júlia Jups Bom gente, vocês já devem imaginar o que é, né? Pera, toca a cabeça pra baixo. Gente, a bola é de 100 mil! Gente, ela demorou um pouco pra chegar, porque... Bastante. Bastante no caso, porque demora mesmo. Mas a gente já tá com 200 mil. No momento 200... Vamos ver exato. No ano, no... Aqui ó, no presente momento... Vamos focar, meu anjo. Aqui ó, 242 mil 877. Quase 243 mil inscritos. E eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, que dão like nos vídeos, que compartilham os vídeos pros seus amigos. Muito obrigada, eu quero dizer que esse presente não é meu, esse negócio não é meu, é nosso. Tá bom? Então é de todos nós. Muito, muito, muito obrigada do fundo do meu coração. Abre ligeiro, mulher. Vamos vocês. Tá bom, então vamos enrolar assim. Chegue pra trás, chegue pra trás. Pra eu me assentar aqui. Eu tô ali, gente, ó. E a Violeta também. Então ó... Eu cantei música de casamento, tudo bom? Uma carta que vem em inglês. Ah, eu vou ler pra vocês. Depois eu traduzo pra ela. Eu não vou traduzir pra vocês porque é muito comprida. Mas é bem linda, eu li ontem e fiquei bem emocionado. Então vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um e... Angels, a louca. Acabou. Amo vocês demais, meus amores. Mostra, olha que linda. Olha as trutas. Ó, congratulations for surpassing 100 subscribers. Parabéns por ultrapassar a marca de 100 mil inscritos. Essa é a expectativa do inglês, a realidade. Congratulations for surpassing 100 mil subscribers. Mentira, que eu sei que se tu quiser falar certo, tu férias. É, mas é mesmo. Mostra, mostra, é tão bonita. Olha, gente, o Play, o Carta do YouTube. Que bonita sua placa. Que plaquinha muito louca. Vai ficar linda na parede. Que bonita sua roupa. Ah, eu gostei. Chaves. Essa é a geração que tá perdida. Ah, mas eu amo Chaves, tá? Mas enfim, vamos focar aqui, né? Ó, as Júlia Struts. As Júlia Struts. Onde tu vai botar no teu quarto? Tu já escolherdes? Não, tem um lugar assim, mas eu não sei se vai ser ali. Talvez sim, talvez não. Eu queria colocar aqui, só que eu tenho medo de cair na minha cabeça enquanto eu durmo. Então... Bota ali perto da penteadeira, ó. Onde vocês acham, galerinha? Comenta aí no vídeo. Em que lugar do quarto vocês acham que tem que ficar a plaquinha? Ela quer nessa parede. Eu também pensei ali, ó. Dá um oizinho. Tem uma gatinha aqui. Eu acho que... Ah, é, aqui é bonito. Mas talvez a cortina tape, não tenha a visibilidade necessária. Eu acho que do lado da penteadeira aqui, onde tu gravava o Disney Make, ia ficar lindo. Porque tem que deixar um espaço, porque uma hora vai chegar a de um milhão. Aliás, o povo tem pedido muito pra tu fazer a tour pelo quarto novo, mas já foi feito, não foi? Foi feito, só que foi sem todos os detalhes. Tipo, eu ainda vou comprar uns quadros, um negócio. Mas já tá feito o tour completo, assim, com a maioria das coisas. Então, se você não assistiu, assiste o tag. A gente pode também terminar de decorar e fazer um novo tour. Sim, um novo edifício de WT. Então, gente, foi um vídeo bem rapidinho, tá? Só pra voltar pra vocês esse presente aqui que nós ganhamos. Muito obrigada, Susan. É a CEO do YouTube, né? É. Foi a Susan Walkshires. Obrigada, Susan Walkshires. É, muito obrigada, YouTube. Obrigada por essa plaquinha, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a vocês terem se inscritos no canal, tá bom? Muito obrigada por compartilhar também os vídeos. E pros seus amigos pra eles se inscreverem. E continua compartilhando, tá, gente? Os vídeos e manda pros seus amigos. Fala, ah, essa menina é mó da hora, cara. Sabe, ela é chabonzeira. E aí, eu se falo e ele se inscreve e a gente cresce cada vez mais. Aí, eu mostro pra vocês daqui a pouco. Em breve, a de um milhão. Que tal? Um super beijups pra todo mundo. E se você quer beijups, comenta aqui embaixo o seu nome, o seu sobrenome e, de preferência, onde você mora, tá bom? Então é isso, gente. Super beijups. E até o próximo vídeo. Aquela, né? Né? Uh! Aquela, né? É porque não dá mais pra comemorar 100 mil, que já tá em 242. Mas é linda. Nós esperamos muito por essa plaquinha. E agora, em breve, vai virar de um milhão. Sim, dos dois canais, né? Querida. Então é isso. Se inscreva no meu também, tá na caixa de descrição. Tô aprendendo esse nariz.